Então pessoal, a carne que eu vou usar é essa aqui que ela já vem temperada, tá? É uma fraldinha temperada. Mas se vocês podem usar a carne que vocês tiverem, vocês temperem aí do seu jeito, tá? E batatas. Eu cortei pessoal a carne assim, ó, o pedaço, tá? Não cortei pequeno, cortei um pedaço grande e também cortei a batata dessa forma. É um pouco mais grossa. Agora eu vou temperar só a batata com azeite, sal, vou colocar também salsinha desidratada. Os temperinhos são a gosto. Pimentinha do reino, orégano. A carne, como eu falei, ela já vem temperada, então não precisa temperá-la. Vou assar na airfryer pessoal, mas vocês podem fazer no forno, tá bom? Misturo bem o temperinho. Agora eu pego aí a airfryer e vou colocar a carne, tá? Olha aí, coloquei com a gordurinha mesmo pra ela soltar aí um sabor, né? Não ficar seca a carne. Coloco as batatas aí tudo junto. A batata tá crua mesmo, não cozinhei antes. Agora é só levar pra airfryer e virando, tá? Eu virei ela na metade do tempo e deixei por um total de 30 minutos e ficou assim. Olha só. Você deixa aí até ficar douradinho. Coloquei na temperatura de 200 graus e ficou por 30 minutos. Gente, mas como tão gostoso. Essa carne é uma delícia. Agora é só aproveitar, né? Olha só que lindo que ficou. Aí agora sim o fatio. A carne tá na hora de comer, porque senão ela fica ressecada. Então eu aconselho você, se for fazer na airfryer ou no forno, a cortar um pedaço grande assim. Olha como ela ficou por dentro. Que delícia. Vocês gostam de carne de porco? Eu gosto. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. A batata fica super macia por dentro. Deixa o like e se inscreva. Tchau. Tchau.